Você não quer que nem o que mente, né, mano? Não quer que nem o que abusar, né? É, 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 você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Vai, vai ser na menstruagem, você tá ligado que tem que dar, né? Boa ideia, amor! Você já tá mostrando, meu amor, né, tipo, mente abusada, né? Não, é, não, né? Abusada, mente... Abusada! Um, 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 um Também tenho medo